Olá Paris, sou eu aqui de novo, então hoje eu vou mostrar, o foco são aqueles prédios lá atrás, uma área de Paris chamada La Défense, uma área que foi construída nos anos 90 dedicada ao setor financeiro. Então, por que eu estou mostrando isso? Bom, primeiro, a arquitetura lá é fantástica, vale a pena visitar, os turistas não fazem ideia. Segundo, nessa época de instabilidade e tal, de Brexit, aquele voto para a Inglaterra sair da União Europeia e tal, vai fazer aquela área lá crescer muito, porque vários empregos lá da Inglaterra serão transferidos para outros centros financeiros e Paris é um deles. Então é uma situação assim que, no meu ponto de vista, aquele voto vai trazer muito mais perdedores do que ganhadores, essa é a opinião dos grandes expertos no assunto. Hoje já tem um cálculo que esse voto de saída da União Europeia já está causando, o PIB poderia ter crescido 2,2% a mais se o Reino Unido decidisse ficar na União Europeia. Mas não é o caso, então, deliberadamente isso está custando 100 bilhões de libras esterlinas já, e isso é só um pouquinho do que vai acontecer. Então foi um voto para realmente empobrecer o país. Mas enfim, já passou. A consequência disso é, aquela área lá tende a crescer muito. E nesse tema aí, então, estava escutando uma música, obviamente vou deixá-los com uma canção, só que dessa vez uma canção canadense que fala justamente sobre esse período de grande volatilidade, de imprevisibilidade, de incerteza, as coisas estão mudando tudo a toda hora, não necessariamente para o caminho correto. Então é uma música que fala sobre isso. E eu espero que vocês gostem. Aqui quem fala é alemão, repórter, corredor. Vou até correr, ó. Vocês podem ver. Alemão, repórter, corredor. Correspondente internacional. Acrescente internacional. In any way I can Keep on rockin' the free world Keep on rockin' the free world I saw a girl in the night With a baby in her hand Under an old streetlight Near a garbage can Then she put the kid away And she's gone to get a hit She hates her life and what she's done to it Now there's one more kid That will never go to school Never get to fall in love Never get to be cool Keep on rockin' the free world Keep on rockin' the free world We've got a thousand points of light For a homeless man We've got a kinder and gentler machine In gun hand We've got an apartment stores And toilet paper Got a phone control For the ozone layer Got the man of the people Say keep hope alive Got a field to burn Got a road to drive Keep on rockin' the free world Keep on rockin' the free world Keep on rockin' the free world Out! Out! Out!